Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Por aqui o seu amigo Antônio José trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, vamos falar daquele caminhão 1620 Baú, que estava carregado de gôndolas de supermercado e tombou na manhã da última quarta-feira, dia 3, em cima de dois veículos populares que estavam parados no estacionamento da empresa Tambaza, localizada na Vila Manuel Jacinto Coelho Júnior, no bairro Campina Verde, em Contagem. De acordo com o sargento Xavier, da Polícia Militar de Minas Gerais, o caminhoneiro relatou que a carga pendeu para a esquerda, o que favoreceu o tombamento. O motorista do caminhão saiu ileso e, no momento do acidente, não tinha ninguém dentro dos carros atingidos. Portanto, não houve feridos. Mas que situação, hein, pessoal? Você deixa o seu carro lá no estacionamento da empresa que você trabalha, vai lá trabalhar tranquilo, está achando que vai voltar de carro para casa, de repente chega alguém e fala ó, seu carro está lá embaixo do caminhão. Você está doido? O cara fica desesperado. O sargento relata ainda que, ao entrar na empresa, existe uma pequena curva e, na hora de realizar essa manobra, a carga pendeu para a esquerda e o tombamento foi inevitável. Ainda bem que não foram contabilizados vítimas, disse o sargento Xavier. E, conforme a assessoria da empresa Tambaza, o caminhão é de uma prestadora de serviço. Sobre os veículos envolvidos no acidente, ela disse que pertence a funcionários do local. E também relatou que a empresa vai tomar as devidas providências. O caminhoneiro estava abalado com o acidente e preferiu não dar entrevista. Já o representante da empresa do caminhão tombado também preferiu não ceder entrevistas, mas revelou que todos os donos dos veículos envolvidos no acidente serão devidamente assistidos. Pois é, pessoal. Tomara que sejam realmente assistidos e ressarcidos dos prejuízos. Conforme eu falei lá, é muito difícil. Você vai trabalhar com o seu carrinho lá e, de repente, acontece um acidente, um acidente incomum, o caminhão tombar no estacionamento de uma empresa. Eu já descarreguei lá e a carga que a gente carrega para lá, para Tambaza, geralmente é carga muito volumosa, carga muito alta. Eu carreguei lá na Metalosa, lá no Espírito Santo, carrinho de mão de pedreiro. Então, apesar de ser leve, a carga é muito alta. Se colocar a carga sem lastro, sem peso embaixo, o cara vira até parado. Até uma ventania joga o caminhão no chão. Então, o arrumador da carga, principalmente carga de empresa, é uma pessoa muito importante e a gente tem que ficar de olho também no serviço dele. Ver se ele vai colocar peso embaixo. Porque, se não, dependendo das dobras que você entrar, você joga no chão. Então, esperamos que tudo se resolva, mas o mais importante é que não houve nenhuma pessoa ferida e isso é o que importa. Sobre os carros funcionários da Tambaza, na realidade, foi um só esmagado pelo baú. O outro, o chapéu do baú, pegou nele e jogou ele contra o posse e ele ficou meio imprensado lá, né? Então, foram dois carros atingidos. Então, é isso aí, pessoal. Eram essas informações que eu tinha no momento para vocês sobre esse acidente. Mas eu estou preparando mais um vídeo aí sobre a greve. É uma atualização dos acontecimentos das últimas 24 horas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela preferência do canal, pelos likes, compartilhamentos e comentários. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí